Olá pessoal, voltando mais uma vez aqui pelo canal, pelas redes sociais e mostrando o descaso da administração pública com a praia aqui de Itapuá, Santa Catarina, que já faz alguns dias que esse lixo está espalhado aqui pela praia, na areia e, pelo visto, a prefeitura está aguardando a maré subir para que esse lixo seja levado pelas águas. Infelizmente, a única coisa que eu acho que está esperando é isso, nesse sentido aqui, as águas levam esse lixo todo daqui para o mar. Olha só, já é a segunda vez que eu mostro, certo? Aqui esse mesmo local aqui, as cascas de coco ali já estão até secas, porque o sol é muito quente, mesmo sem sol o calor é muito grande, então ele seca. Mas a prefeitura que tinha obrigação de recolher isso daqui, fazer uma coleta desse lixo todo, não faz. Já faz mais de uma semana que eu mostrei isso daqui, estou mostrando novamente para vocês verem que a prefeitura não faz a sua parte nessa. Lá naquele, onde está próximo aquele veículo, lá naquela, na pedra ali também, aquele lixo está lá desde a semana passada também. E não, ninguém veio tirar esse lixo daqui. Vamos lembrar que aqui é a cidade de Itapuá, uma cidade litoral de Santa Catarina, e que você pode ver tudo isso daqui jogado sem nenhum, uma cerimônia mental deixada aqui na praia. E a administração não faz a sua parte, não faz a sua coleta. Vou ficando por aqui, um abraço e até o próximo.